Com todas as 94, são 94 famílias, eu anotei aqui, 94 famílias aí, rapaz, que residem na região do Axixá, que deveriam ter sido consultadas através do Assembleia. Gente, vocês concordam que eu retirei aquele achado histórico para levar? Não concordam? O que é deles é deles. Não adianta levar uma força. E parece que a polícia chegou lá no carro da Universidade Federal do Maranhão. Parece que nem enviatura no foro, parece que estava todo assim programado, né? E os moradores foram um tempo de surpresa, todo mundo na roça, todo mundo na labuta. Quando chegaram, cadê a panela? Cadê a panela? Cadê a panela? Já levaram a panela. Estou vendo aí pelas entrevistas dos umbandistas, das pessoas que mexem com a cultura, principalmente na questão da Umbanda, estão todos revoltados, está todo mundo indignado. E o mais grave, o mais grave, os filhos da terra, os filhos de Codó, legítimo, dessa cidade, os filhos da terra, moradores antigos aqui desse município, filhos da terra, legítimo, né? Que moram no povoado do Axixá, descendentes dos quilombolas, foram desrespeitados. Foram desrespeitados. E isso aí tem tudo para cheirar confusão grande.